Olá, eu sou o Bruno Moraes e seja bem-vindo a mais uma edição do LD Entrevista. Periodicamente, o Banco Central realiza pesquisas sobre a relação da população brasileira com o dinheiro, nos quesitos conservação, hábitos de uso de cédulas e moedas e identificação dos elementos de segurança. Em março, o BC divulgou a pesquisa O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro, feito pelo Instituto Zaytech Brasil no primeiro semestre de 2010, em todas as 26 capitais brasileiras, no Distrito Federal e em municípios com mais de 100 mil habitantes. O objetivo é extrair subsídios para a gestão do meio circulante nacional. Para conversar sobre esse tema, eu recebo o chefe do MECI, João Sidney Figueiredo Filho. Seja bem-vindo, João Sidney. Muito obrigado, Bruno. João Sidney, a nossa primeira pergunta é sobre a importância dessa pesquisa para o trabalho desenvolvido no MECI. É, de modo geral, quer dizer, a gente olha lá no MECI que o dinheiro que a população toda utiliza, ele é também um produto, né? Então, é importante você conhecer como essas pessoas, como é que o brasileiro, de modo geral, lida com o dinheiro. Então, é importante a gente ter a noção se ele confere o dinheiro, se ele conhece as características, como ele manuseia, como conserva e também, que eu acho que é um aspecto dos mais importantes, é com que frequência ele usa a moeda. Porque isso também é um dado extremamente importante para o MECI, porque a nossa função é estar provendo a sociedade com células e moedas em quantidade, qualidade e segurança adequadas à circulação, né? Atender às atividades econômicas. Então, esse olhar para o uso da moeda é muito importante, até para o planejamento de produção de novas notas, de novas moedas, de tamanhos, por exemplo, da logística que o Banco Central tem que utilizar na distribuição, enfim, orienta as ações de gestão do meio circulante brasileiro. João, na pesquisa foi identificado que a principal forma de pagamento ainda é o dinheiro e não o cartão de crédito ou débito, como muitas pessoas podem usar. Embora tenha havido crescimento no uso do cartão, a relação que a gente pode fazer entre esses três meios de pagamento? O dinheiro é a forma mais antiga de uso, né? Então, o que a gente observa, não só no Brasil, mas uma tendência no mundo, é que embora haja uma evolução das tecnologias, o dinheiro ainda permanece como um importante instrumento de pagamento. O que a gente tem observado é que ele também, ele mantém, na verdade, uma faixa de produtos, de valores no qual o seu uso, digamos, fique mais econômico, mais recomendável e que a logística facilite bastante. Transações de baixo valor, elas são, digamos assim, preferencialmente feitas com esse instrumento de dinheiro, né? A gente também observou na pesquisa, isso chamou bastante a atenção, pagamentos de salários na faixa de 55% do país, feito em espécie, né? Então, quer dizer, isso também é um dado muito relevante, que mostra também que não só para pagar, mas também como fonte de renda do trabalhador brasileiro está sendo uma moeda espécie. Mas, de fato, está havendo uma expansão do uso dos outros meios, notadamente cartão de crédito, cartão de débito. Isso, certamente, é um dado importante, porque é mais uma opção de pagamento que também dá acesso a outros bens de consumo de maior valor, né? Então, de modo geral, este olhar para o uso da moeda, com que frequência, valores, se está usando mais, isso e aquilo, isso é muito importante para o Banco Central estar atento a isso e para as ações também do Messir, no que se refere a sua responsabilidade de estar adotando o meio circulante adequado para a população. Um levantamento curioso feito aí na pesquisa é sobre as notas preferidas da população. Quais são as notas preferidas da população? É, são as notas de baixa denominação, R$ 10, R$ 5, R$ 2, ficaram entre as, no caso, as mais utilizadas, né? Justamente isso corrobora o que a gente já colocou. Você paga um transporte, um lanche, nas férias você está na praia, consome um sorvete, enfim. E essa coisa do valor baixo, das cédulas baixas, ela facilita esse tipo de transação. Em relação à conservação das cédulas, o brasileiro cuida bem da sua moeda? Vou olhar essa questão sobre dois aspectos. Uma, da guarda, né? Nota-se, por exemplo, que mais da metade das pessoas usam carteira, estão colocando as moedinhas em porta-moedas, mas ainda tem uma parcela de quase 40% de guarda no bolso. Enfim, não tem um cuidado que a gente acha que poderia ser melhor para aumentar a longevidade do dinheiro. Só para você ter uma ideia, não sei se isso é de domínio público, mas da despesa anual que o Banco Central tem com produção de notas, 80% é para repor cédulas desgastadas, que são, pelo manuseio naturalmente ela desgasta, mas tem um percentual razoável delas também que é pelo mau uso, descuido, enfim, rasgar, rabiscar, que é um dano que você apressa à perda do dinheiro. Um levantamento importante feito na pesquisa é que houve um crescimento significativo do número de brasileiros que possuem conta corrente hoje no país. Podemos interpretar isso como um maior aumento no acesso da população brasileira às instituições financeiras? É um dado que deve ser comemorado, né? É muito claro que as sociedades que têm evoluído, é muito importante o acesso da população a serviços financeiros. O crédito é uma mola fundamental da atividade econômica. Então, sem dúvida, é uma informação que a gente verificou que deve ser sempre comemorada. E, naturalmente, também auxilia o Banco Central na questão do numerário, porque uma vez que você tem mais acesso a serviços financeiros, pode eventualmente ter mais acesso a crédito e, de alguma forma, isso também tem impacto no uso da moeda corrente. Então, estamos atentos a todas essas informações. João, para finalizar, tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar que tenha sido um levantamento relevante feito na pesquisa, o brasileiro e sua relação com o dinheiro? É, eu acho que o dado muito importante disso tudo, quando a gente olhou para a pesquisa e constatou ainda que o dinheiro é um meio de pagamento muito utilizado no país, isso está alinhado com o que está acontecendo no mundo, de modo geral. Embora a gente tenha observado uma redução na proporção do uso, mas, em termos absolutos, o meio circulante nacional cresce a taxa em torno de 15% ao ano. E as projeções para os próximos 10 anos indicam a manutenção de um nível entre 10% e 15% de crescimento. Ou seja, temos que estar muito atentos ao uso do brasileiro com o dinheiro, porque o dinheiro vai continuar sendo um meio de pagamento muito importante para o brasileiro. Então, esse é um aspecto que eu acho importante ter presente. E, finalmente, para falar de moedas, que é uma questão que está sempre colocada aí, a gente tem visto até alguns comerciais que estão tentando mostrar que há falta de troco, eu acho que é um dado que eu queria fazer um registro importante, que a pesquisa mostrou. A população de modo geral está satisfeita com a qualidade e a quantidade de cédulas e moedas. Até melhorou a percepção de que não há falta. Os estoques do Banco Central estão bons, confortáveis, tanto do Banco Central quanto do custodiante. Enfim, nós temos hoje no país uma situação confortável de estoque que não há justificativa para a eventual falta de moeda que de vez em quando aparece. E aí, é um outro ponto também, que a gente também observou na pesquisa, do lado do comércio, que a pesquisa também abordou a questão do comércio, é buscar também ações que estimulem o comércio a buscar junto à rede bancária o suprimento das moedas que estão disponíveis para pronto atendimento. João Sidney, chefe do Messir, muito obrigado pela sua participação aqui no LDA Entrevista. Muito obrigado, Bruno, pela oportunidade de trazer alguma informação para o público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto